Você que mora na cidade grande, saiba que os altos índices de poluição podem prejudicar a sua inteligência. Pois é, é o que diz um estudo da Escola de Saúde Pública da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Entre 2010 e 2014, pesquisadores monitoraram as habilidades de cerca de 20 mil pessoas na China em linguagens e números. A China foi escolhida como local dos testes por ser um dos países com o ar mais poluído do mundo. Após os exames, o estudo constatou que a poluição levou a quedas significativas nos resultados dos testes de linguagem e aritmética, com impacto equivalente à perda de um ano de educação escolar. A pesquisa também indicou que a poluição aumenta o risco de doenças degenerativas e demência. O resultado é preocupante, já que 98% das cidades com mais de 100 mil habitantes em países pobres ou em desenvolvimento excedem os limites de poluição do ar recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E 90% da população mundial respira ar considerado inseguro. Pois é, nós não temos para onde correr, né? O jeito é assegurar que as nossas pequenas atitudes diminuam a emissão de poluentes. Tamo junto?